Ontem eu ralei bastante sabão, olha só pra vocês verem aí, ó. Eu botei de molho aqui, olha só, mas já tá duro, tem que botar mais água aqui pra poder derreter. Eu peguei vários sabão que eu tenho, tirei uns pedaços, fui ralando, ralando. E alguns estão aqui, olha, sabãozinho, olha, o resto eu ocupo, olha, dá pra lavar a roupa, lavar a louça, olha. Ó, tem esses aqui, que é de laranja e de limão, e o resto eu ocupo, né? Ó, esses eu vou fazer sabão em barra, né, com eles, e ainda tenho mais pra desmanchar. É, tem bastante coisa aqui pra fazer receita pro canal.